Depois, todas as coisas que Ele preparou pra mim Primeiro Deus, e por acréscimo Tantas coisas, que Ele mesmo reservou pra mim Pra você, tudo que eu preciso Agora está aqui O que necessita a minha alma Ela encontra aqui Ela encontra tudo que eu preciso Agora está aqui O que necessita a minha alma Ela encontra aqui Estamos ao vivo pelo Facebook Estamos ao vivo pelo Youtube Missão Mundo Novo Boa noite pra você Que está sintonizando aqui ao vivo A comunidade Mundo Novo Somos privilegiados Por Deus ter nos despertado Nesse exato momento Para participarmos da missa Toda missa é missa de cura Mas essa missa da quinta-feira Na comunidade Mundo Novo É uma missa na intenção daqueles que Precisam de uma graça especial Dos que estão enfermos Das famílias que passam dificuldades E por isso mesmo Tenho certeza que você se encaixa Nessa realidade Começamos a cantando aqui Para preparar os corações Primeiro Deus e o Seu Reino Depois todas as coisas Que Ele preparou pra nós Deus tem com certeza Muitas coisas preparadas pra nós Não apenas realizar os nossos sonhos Nossos projetos Mas também o socorro dEle Virá até você Até nós Deus não falha Ele é maravilhoso Ele nos ama Ele está aqui Ele existe E Ele está mais perto de nós Do que nós podemos imaginar Nós vamos cantar mais um canto Antes de iniciarmos a nossa missa Por quê? Porque Deus nesses dias Inspirou ao meu coração Porque toda vez que a gente Entra ao vivo E vai até a sua casa Te fazer companhia É o anjo de Deus Que está indo Como foi a casa Da Virgem Maria Para dizer as mesmas palavras Amorosas Para falar De como você é querido É querida É especial para Deus E para dizer aquelas palavras Lindas Alegra-te Não tenhas medo Nada é impossível para Deus Enquanto a gente canta Essa canção Do anjo Através de nós Indo Entrar aí na sua casa Já prepara um copo com água Porque ao final da missa O Padre Emanuel Vai abençoar A sua água Água que você Vai beber Mas que também pode Aspergir Ou fazer Na testa do seu pai Da sua mãe Do seu filho Do seu esposo Da sua esposa O anjo de Deus Será enviado Até a sua casa Cantemos Hoje o anjo de Deus Enviado será A tua casa Para te revelar Para te revelar Maravilhas Na parte de Deus Para encher de amor Esperança E paz A tua vida Para dizer tudo aquilo Que ele disse A Virgem Maria Hoje o anjo Hoje o anjo de Deus Enviado será A tua casa Para te revelar Maravilhas Ao jovem de Deus Pare Para encher de amor E esperança E paz A tua vida Para dizer tudo aquilo Que ele disse A Virgem Maria Alegra-te Não temas Nada Nada Impossível Para Deus Alegra-te Não temas Nada Nada É impossível Para Deus Hoje o anjo De Deus Enviado Será A tua casa Para te revelar Coisas lindas Da parte de Deus Para encher de amor Esperança E paz A tua vida Para dizer tudo aquilo Que ele disse A Virgem Maria O que ele disse? Ele disse pra você Alegra-te Não temas Nada 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 é impossível Para Deus Alegra-te Não temas Nada Nada é impossível Para Deus Senhor Jesus Senhor Jesus Nós nos colocamos Na tua presença Nesta noite O Senhor prometeu Que quando dois ou mais Estivessem unidos No teu nome Ali o Senhor estaria E não estamos fazendo Outra coisa Senhor A não ser Nos colocar Na tua presença Acreditamos Acreditamos na tua palavra Acreditamos na tua promessa Por isso acreditamos Que o Senhor está aqui E está aqui conosco Até aqui o Senhor Nos ajudou Nos conduziu Nos amparou E sabemos que o Senhor Nunca Nos abandona Por isso te entregamos A nossa vida E a vida De todos esses Que estão conosco Agora Para que o Senhor Derrame bênçãos Do céu Sobre cada Um De nós Amém Boa noite Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos iniciar A nossa Santa Missa Que será presidida Pelo Padre Manuel Os portões Estão fechados Mas os corações Precisam estar abertos As cadeiras Estão vazias Mas Na nossa casa Transbordará O amor A paz E alegria As mãos Não podem se tocar Nem Os corpos Se abraçarem Mas os nossos joelhos Podem se dobrar E os nossos olhares Podem se voltar Para Deus Cantemos Porque Aqueles que confiam No Senhor No Senhor Renovam As suas forças A missa é a intenção De todos vocês Se você puder Envia um WhatsApp Para que outras pessoas Também Sejam alcançadas Nessa noite A oportunidade que nós Estamos tendo Muitos gostariam de ter Cantemos o canto De entrada Seem os que confiam No Senhor Me preparo Me preparo para voar Se prepare Que agora a bênção De Deus Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas Do Senhor O Seu amor É o que me conduz Posso voar Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Um com asas Como águia Pois confio No Senhor Boa noite Amados irmãos e irmãs Boa noite Boa noite Sejam todos bem-vindos A esta santa celebração É com muita alegria Que vamos iniciar Invocando a trindade Cantando a trindade santa Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Você está aqui Seu coração está aqui Para louvar E agradecer Bem dizer E adorar Estamos aqui Senhor Ao Seu dispor Para louvar E agradecer Vem dizer Vem dizer E adorar E te aclamar Deus trino De amor A graça e a paz De Deus nosso Pai E de Jesus Cristo Nosso Senhor Esteja sempre Convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Para bem celebrarmos Esta santa missa Reconhecendo-nos Pecadores Cantemos O perdão de Deus Cantemos Senhor Senhor Que vieste Salvar Os corações Arrependidos Que vieste Que vieste A chamar Os pecadores Humilhados Cristo Eleiçam 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 Cristo Eleiçam 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 Senhor Que intercedeis Por nós Junto a Deus Pai Que nos perdoa Esteja a mão para o altar É a fonte da misericórdia Eleiçam 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 Quiri Eleiçam 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 Deus todo cheio de misericórdia e de compaixão Perdoa Perdoa os meus pecados e os pecados de cada um de nós E nos conduza um dia A vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Oremos Colocamos as intenções todas Dentre elas o aniversário da Dona Luzia, 84 anos Também pedimos pela saúde dela Ela está internada no CTI do Hospital Madre Teresa Nossa amiga, Dona Luzia Também chegou aqui um pedido pelo Youtube É a mesma intenção E também um ano de falecimento de Cláudia Pereira Pérez Pereira Vamos juntar esse pedido A todos os que vocês estão trazendo pelas mensagens Do Facebook e do Youtube Assistiu a Deus aqueles que vos suplicam E guardai com solicitude o que espero em vossa misericórdia Para que libertos dos nossos pecados Levemos uma vida santa E sejamos herdeiros das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos sentar, amados irmãos e irmãs Liturgia da Palavra Vamos ouvir o que Jesus quer falar para mim e para cada um de nós Através da Palavra de hoje Primeira leitura Farei de ti o pai de uma multidão de nações Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias Abraão prostou-se com o rosto por terra E Deus lhe disse Eis a minha aliança contigo Tu serás pai de uma multidão de nações Já não te chamarás Abraão Mas o teu nome será Abraão Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações Farei crescer tua descendência infinitamente Farei nascer de ti nações E reis sairão de ti Estabelecerei minha aliança entre mim e ti E teus descendentes para sempre Uma aliança eterna Para que eu seja teu Deus E o Deus dos teus descendentes A ti e aos teus descendentes Darei a terra em que vives como estrangeiro Todo o país de Canaã Como propriedade para sempre E eu serei o Deus dos teus descendentes Deus disse a Abraão Guarda a minha aliança Tu e a tua descendência para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor se lembra sempre Da aliança Mais uma vez O Senhor se lembra sempre Da aliança O Senhor se lembra sempre Da aliança Procurai o Senhor Deus E seu poder Buscai constantemente A sua face Lembrai as maravilhas que ele fez Seus prodígios E as palavras de seus lábios O Senhor se lembra sempre Da aliança O Senhor se lembra sempre Da aliança Descendentes de Abraão Seu servidor E filho de Jacó Seu escolhido Ele mesmo O Senhor É nosso Deus Vigoram suas leis Em toda a terra O Senhor Se lembra sempre Da aliança Ele sempre se recorda Da aliança Promulgada em incontestáveis gerações Da aliança Da aliança Que ele fez com Abraão E de seu santo juramento A Isaac O Senhor O Senhor se lembra sempre Da aliança O Senhor se lembra sempre Da aliança O Senhor Se você estiver sentado aí na sua casa Fique de pé Para que Possamos aclamar O Evangelho A palavra de Deus Era para ontem Hoje E para sempre E ela Penetra Diretamente O nosso coração Vamos pedir a Deus Que venha falar Diretamente para nós E que pelo Evangelho E pelas palavras do Padre Emanuel Deus possa enviar o seu recado Para você Nesse momento Que tanto você precisa Para acalmar O seu coração Fala Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui O teu servo Fala 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 Irmão Na palavra Senhor E no meu coração No meu coração Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos judeus, na verdade, na verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, não morrerá jamais, disseram os judeus. Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, não morrerá jamais? Acaso és maior que Abraão, nosso pai, o qual morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, é vã minha glória. Quem me glorifica é meu pai, aquele do qual dizeis. É nosso Deus e vós não os conheceis, mas eu conheço, e eu disse que não o conheço, seria mentiroso para vós, mas eu de fato o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cantemos aclamando a palavra. Fala, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Que as palavras do Santo Evangelho possam perdoar todos os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, fazendo uma pequena meditação da liturgia que nós acabamos de ouvir. Podemos ver que os adversários não aceitavam Jesus por vários motivos. Principalmente por ele se apresentava como Deus. Dizia que era maior do que Abraão, o pai do povo, maior do que os profetas. Portanto, amados irmãos e irmãs, Jesus, ao mesmo tempo que lhes falava externamente, falava-lhes também ao coração, tentando atraí-los. Se quisessem, podiam acreditar de que ele era o Messias, o Filho de Deus, o esperado. Há quem não goste de Deus e acha que atrapalha a vida deles. Portanto, amados irmãos e irmãs, compreendamos bem a história da salvação. Percebamos como o Senhor foi chamado pessoas para serem seus colaboradores no amor. Deus escolheu pessoas simples que colaborassem com ele na história da salvação. Escolheu a mim e a cada um de nós e continua escolhendo aquelas pessoas simples, porque Deus amou a simplicidade. Assim escolheu Abraão para ser o pai de um grande povo. Abraão foi fiel como Jesus também o foi até o fim, cumprindo a vontade do pai. Portanto, amados irmãos e irmãs, quando olhamos para o jeito de Deus agir entre nós, sentimos verdadeiramente que ele também conta conosco. Somos hoje continuadores do seu reino. Ele que é a verdade e a vida para mim e para cada um de nós. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida para mim e para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé professemos a nossa fé. Crê em Deus Pai. Todo poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste momento eu gostaria de fazer uma oração única, pedindo a cura e a libertação de cada um de nós, principalmente daqueles que se encontram em casa. Sim, Senhor Jesus, eu vos peço que venham os anjos portadores da paz na Tua frente, atrás de Ti, do Teu lado, sobre Ti, e que esses mesmos anjos portadores da paz, dão na Tua casa, no Teu trabalho, para Te livrar de todos os males do meu corpo, em qualquer cilada humana, espiritual ou demoníaca. Tudo isso vos pedimos, ó Deus Homem Potente, Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa celebração, vamos cantar nosso canto de ofertório. Antes de cantar o nosso canto de ofertório, eu gostaria de agradecer cada um de vocês, aqueles que estão contribuindo para que a nossa comunidade possa continuar evangelizando. Recebemos doação de uma camisa oficial do Flamengo, que será sorteado por todos aqueles que fizeram doação, para que assim a nossa comunidade possa se manter. Também ganhamos um cordão em ouro, com pingente, ouro 18, que vai ser sorteado por todos aqueles que são benfeitores, e que continuem nos ajudando, para que essa obra possa acontecer, e que o reino de Deus possa acontecer através da nossa comunidade mundo novo, que tem como missão evangelizar cada vez mais e alcançar os nossos corações. Cantemos nosso canto de ofertório. Amém. 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 E me das muito além do que eu pedi Eu te entreguei, eu te entreguei minhas primícias Sente seu amor para o altar e faça sua oferta de coração Te ofereci meu coração A parte melhor, a parte melhor Eu separei pra ti E me das muito além do que eu pedi Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolheu Deus com bondade este sacrifício Para que seja proveitoso a nossa convenção e a salvação de todo mundo Por Cristo Senhor nosso, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Verdadeiro homem Jesus chorou o amigo Lázaro Deus vivo e eterno Ele o ressuscitou Tirando do túmulo Compadecendo-se da humanidade Que jaz na morte do pecado Por seus sagrados mistérios E Ele nos elevou no reino da vida nova Enquanto esperamos a glória eterna Com os anjos, com todos os santos Para cantarmos o Santo Cantemos o Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proponam a Vossa glória Osana nas alturas Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Na verdade, ó Pai, Vós sois Santo E funde toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho, Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ser Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E entregou aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o caso Do meu sangue O sangue da nova Eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o caso da salvação E vos agradecemos Por que nos tornaste Estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Acebispo Balmô E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança da ressurreição E de todos que partiram Desta vida Acolheu junto a vós Na relógio da vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tente piedade Cada um de nós E dais partida Da vida eterna Com a vítima de Deus E da igreja Aqui intitulada Nossa Senhora das Graças Com os santos apóstolos E todos que estimam Que nos serviram A filha do louvor Vámos e glorificarmos Ó Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Com amor e confiança Vamos rezar a oração Que o próprio Cristo Nos ensinou Pai nosso Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos dos malos Ó Pai E dê-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre do pecado E protegidos todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Que disseste a vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou minha paz Não olhe aos nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com paz e o Espírito Santo Amém Amém A paz do Senhor Seja o Senhor convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que traz o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que traz o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que traz o pecado do mundo Dá-nos a paz Feliz os convidados Para ser do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Me guarde E nos guarde um dia Para a vida eterna Amém Aonde você estiver Abra seu coração E faça sua comunhão espiritual Porque mesmo a distância Deus pode alcançar Cada um de nós Aonde estivermos E na situação que nos encontrarmos Nada é impossível para Deus Em muitas passagens da Bíblia Jesus curou as pessoas A distância Foi assim Com o servo do centurião Com o filho do servidor do rei Com a filha daquela mulher Que clamou a Jesus Que ele possa também Agora chegar até você Prepara Seu coração Para viver Esse momento De milagre O que é o Senhor Vão, Jesus, passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor Ao me embalar Cura, Senhor, onde dó Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dó Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Quantas lembranças eu quero esquecer Deixa um vazio em minha alma E em meu viver Toma, Senhor, teu espaço Te entrego todo o cansaço Quero acordar com tua paz Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Senhor Jesus, pela intercessão de sua mãe Após esse momento da comunhão Pedimos que o Senhor vá Aonde fisicamente não podemos ir E toque todos os corações Daqueles que sofrem Daqueles que estão enfermos Daqueles que perderam seus entes queridos Daqueles que estão sofrendo Daqueles que estão angustiados Toca, Senhor, e cura Ilumina aquilo que está nas trevas Traz alegria para aquele que está triste Traz paz para aquela que está aflita Traz perdão para todos que sentem Mágoa no seu coração Amém Oremos Nutridos pelo pão que nos salva Imploramos vossa misericórdia Afim de que pelo mesmo sacramento Que nos dás como alimento neste mundo Nos leveis a participar da vida eterna Por Cristo, Senhor nosso Amém Vamos abençoar a água Que vocês já devem estar com ela Em frente de sua televisão Para que essa água possa servir De remédio e de cura Para todos nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Senhor nosso Deus Dignai-vos abençoar esta água Criatura vossa Sinal da vossa graça Recordando o nosso batismo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Dando continuidade A nossa celebração Vamos agora expor o Santíssimo E vamos adorar em comunidade O próprio Cristo Jesus Aonde você estiver Na sua casa Eu sei que tem pessoas no hospital Já nos disseram aqui Pessoas que estão em outros lugares Se você puder Se ajoelhe um momento Essa é a nossa força Quantas graças já foram alcançadas Através Dos joelhos dobrados E na oração Adoremos a Jesus Todo joelho Se dobrará E toda língua Proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Todo joelho Se dobrará E toda língua Proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Estende a mão para Jesus Nada poderá Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Pois minha força E vitória Tem o nome É Jesus Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Pois minha força Pois minha força E vitória É Jesus Graças Graças e louvores De a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores De a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores De a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A bênção com o próprio Cristo Jesus Caia sobre todos nós E do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Tome a posse dessa bênção Porque ela com certeza chegou aí Aonde você está Viu? Nós estamos fazendo todo o esforço Para estarmos junto com vocês Fazendo companhia Mesmo com todas as outras Atribuições e atividades O mundo novo não vai parar Nós temos que chegar até você Hoje, às 23h07 Eu estarei ao vivo no Instagram Com Tony Allison Sintonize no Instagram do Tony Allison Sintonize no meu Instagram Arroba Eros Biondini Nós estaremos compartilhando Um momento de oração De louvor De cantos De mensagem Com você Se você conhece alguém Que está mais necessitado Precisando Então Faça multiplicar Essa nossa mensagem Quero pedir ao Cláudio Que segure a imagem De Nossa Senhora Como nós temos feito sempre Nós nunca devemos Nos cansar Da nossa caminhada Seria muito mais cômodo Darmos uma pausa Assim Nós estaríamos Mais Tranquilos Porém Nós Não vamos Nos cansar Da nossa caminhada Nós não vamos Desistir Não vamos Nos abater Nós vamos Erguer a cabeça E vamos lutar Nos momentos Mais difíceis É que Se mostra A força De cada um E a força Da nossa fé Levante a imagem De Nossa Senhora Porque Nós consagramos Ao Imaculado Coração de Maria A nossa vida A nossa casa Nosso trabalho A nossa cidade Nosso estado Nosso país Nós consagramos Os médicos Os profissionais Da saúde Os militares Os policiais Os servidores Os servidores Que hoje Expõem e arriscam Suas vidas Para que possamos Estar na nossa casa Protegidos Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor E feliz a nação Que a Mãe de Deus Se consagrou Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Feliz a nação Que a Mãe de Deus Se consagrou Maria O seu coração Triunfará Maria O seu manto Nos protegerá Consagramos Ao imaculado Coração O coração De Maria Toda a nossa Nação Consagramos Ao imaculado Coração O coração De Maria Toda a nossa Nessa nação Toda a arma Perecerá Toda a arma Perecerá Nenhum mal Nos atingirá Toda a arma Perecerá Nenhum mal Nos atingirá Consagramos Consagramos ao imaculado Coração O coração De Maria Toda a nossa Nação Consagramos ao imaculado coração O coração O coração O coração de Maria Toda a nossa Nação Toda a nossa Nação Obrigado por estar conosco Aqui no Mundo Novo Pode ter certeza absoluta Para quem você indicar Para quem você levar Essa mensagem Do Mundo Novo A bênção de Deus Também acompanhará Porque tudo o que fazemos Nós preparamos com muito carinho Em oração E Deus Escuta A oração Tudo pode ser mudado Pela força Da oração A parte de Deus Nunca vai falhar A nossa parte É Abrir o coração Acolher Tomar posse Da bênção Levantar a cabeça Com coragem E enfrentar As nossas dificuldades De frente Porque Tudo vai passar Todo mal Vai passar E nós Lá na frente Estaremos juntos Para nos abraçar Para louvarmos juntos A Deus Pela grande vitória Que Ele realizará Em nossas vidas Às 11 da noite Migrem Para o Instagram Arroba Eros Biondini Porque lá Nós estaremos Dando Continuidade Talvez não seja você Que esteja ao vivo Mas quem sabe Alguém que você Indicar Para receber Uma palavra Que pode tocar O coração Obrigado Boa noite E até Mais tarde Se Deus quiser Consagramos Ao Imaculado Coração O coração De Maria Toda A nossa Nação Consagramos Temos ao Imaculado Coração O coração De Maria Toda A nossa Nação Toda A nossa Nação Temos ao Imaculado